E aí jogadores, como vocês estão? Tudo beleza? Hoje é o último dia do ano e eu vou trazer um vídeo para vocês aí montando o time no Axe Classic, né? São as mudanças, eu fiz um vídeo, se você não assistiu, assiste o vídeo passado que eu tô mostrando todas as mudanças que teve e teve bastante mudança e hoje vou trazer uma gameplay aí com o time diferenciado, a gente vai montar juntos, então vou ver algumas cartas mais roubadas aí, teve bastante comentário sobre o Babylon, então vamos pegar uns Axe Babylon, tudo que tá na minha carteira, tá galera? Não vou comprar nada, vamos só inventar moda nesse vídeo aí, pegar três Axe bem diferentões e jogar umas três partidinhas no Axe Classic. E hoje é o último dia, então quero também agradecer a todo mundo que me acompanha esse ano aí, vocês estão firme e forte, sempre acompanhando meus vídeos, dando like, comentando, isso é muito gratificante pra mim e eu agradeço bastante vocês e ano que vem vou tentar trazer mais conteúdo e eu vou também tentar fazer live na Twitch pra vocês, então trazer mais gameplay todo dia, todo dia eu não sei né, que live todo dia é meio complicado, mas eu vou tentar trazer live pra vocês, trazer diferenciados e tentar ajudar vocês o máximo possível, então só tenho a agradecer a vocês, muito obrigado, então vamos lá ver um time bem diferenciado aí. Antes de começar, queria pedir uma ajudinha de vocês, se vocês gostam do meu conteúdo ou também não gostam, eu falei, me ajudem de qualquer jeito, aqui vai ter uma premiação aí pra criadores de conteúdo da Ronin, então é bem fácil preencher esse formulário, aqui você vai colocar seu Discord, Twitter do outro, cara, eu não uso muito Twitter, que vocês podem indicar alguém que vocês gostarem, né, pode eu colocar NA, Facebook também não uso, Twitter do outro, eu uso um pouco, aqui vocês podem também, pode ter que colocar até NAOK Aço, aí criador do YouTube, com certeza, né, vocês tem que me colocar aí, eu fiz conteúdo do ano todo, então coloca NAOK Aço também, TikTok, eu não uso, é, artista não, aqui você pode colocar, esse aqui também não, então até aqui vocês colocam quem vocês quiserem, e aqui vocês coloquem NAOK Aço também, como criador do conteúdo do ano, tá, então vocês basicamente podem colocar aí, coloquem, é, coloca seu Discord, o resto pode colocar NA, no 5 vocês podem colocar NAOK Aço, e na 9 também, NAOK Aço, se quiserem colocar no, na Twitch, eu vou fazer mais Twitch ano que vem, né, mas por enquanto tô fazendo, e aqui vocês colocam aí um creep aí, um vídeo que vocês gostam bastante do meu canal, só colocar aqui, beleza, então é um simples e fácil, mas sem enrolação, eu vou lá pro time, então primeira carta, todo mundo falando, Babilônia não, que Babilônia tá forte, e eu também achei extremamente forte, pra quem não lembra, não lembro que faz Babilônia, cadê Babilônia, né, Babilônia tá aqui? Ah, Babilônia, tá com outro nome aqui, então Babilônia basicamente, aumentou o seu status base de ataque, que eu acho muito interessante para cartas de peixe, então você dá 125 de dano, e se o alvo tiver idol, né, é um alvo que não fez nenhuma jogada nesse turno, você dá 150% de dano, cara, eu bati isso aqui na B, você deu um dano absurdo, então, vamos lá, primeira carta que a gente vai procurar, vai ser com Babilônia, esse aqui vai ser um backline, tá, então vamos ver, um peixe, acho que, tem que ser um peixe, né, com Babilônia, por ter bastante speed, então vamos ver um peixe aí com Babilônia, a outra carta legal, um peixe que todo mundo usa, que é uma das caudas mais roubadas, são geradores de energia, que é muito importante, então vamos colocar Babilônia e Nimos, então Babilônia e Nimos temos aqui, com Square, o Square é uma carta custo zero, então ter duas custo zero no V2, não é nem um pouco interessante, tá, a gente não gosta, aqui temos esse Axe aqui com três cartas ocupadas, que eu até mostrei um vídeo para vocês, dá para usar, é de se pensar, mas temos aqui também uma coisa interessante, foi uma carta no Buff, foi o Goldfish, né, o Goldfish, temos aqui com Babilônia, e Lan, Lan eu não lembro o que faz exatamente, não, Lan é uma carta de ataque, tiver menos HP, tá, o Lan eu acho que é interessante, porque aqui temos aqui o Goldfish, que é uma carta que passa speed, né, que ela tomou, ela tomou boa, afinal ela ficou uma carta um pouco mais defensiva, na verdade, né, e você ganha speed aí, quando o alvo te ataca, então cara, acho que esse aqui pode ser um carinha interessante para a gente trazer uma Gameplay, uma Axe super rápida, por ser todas as partes de Aqua, galera que está com dúvida, como faz ver as cartas do Axe Classic, então só vocês clicaram aqui, ó, aqui vai ter o Axe Origin e o Axe Classic, então clica aqui no Axe Classic e vocês vão conseguir ver as cartas que elas são no V2, não está atualizado ainda, não sei porquê, mas não atualizaram, e aqui mostra o speed, o HP, skill e moral, tá, então esse aqui vai ser o nosso primeiro Axe aí, aqui tomou um buffzinho, e vamos para a próxima carta aí, que a gente quer testar, então vou testar uma carta de besta, eu gostei muito, muito, muito do confident, tá, por é, por dar speed, porque speed é uma carta muito roubada, então vamos ver alguma coisa com confident, só que a classe, vamos procurar outras coisas, né, porque confident, acho que pode ser um pouco escasso aqui no meu inventário, então vamos aqui, confident, confident, temos bird com confident, winghorn não é bom, é uma carta que eu não gosto muito, que é uma carta que bate no meio, né, então não é interessante, o Merry tem uma carta que como carta de planta, não temos nada de planta, esse aqui, esse aqui tá interessante, esse range vem aqui, ó, tá, eu não gosto muito de besta, por ser muito lento, então esse speed aqui não vai passar muito, pra vocês terem noção, esse aqui tem speed 3, 41, besta pura é 41, se não me engano, né, 41 besta pura, né, porque é tudo pura, né, o olho, a orelha também é besta, então besta pura tem 41, então vou ganhar mais 8, despediu 49, 49 de speed não é interessante, tá, então eu queria alguma coisa mais rápida, temos aqui com cotton, a gente já tá usando cotton, então não tem pouco, mínimo, né, então não tem porquê ter 2, esse aqui, esse aqui, ele é um axe rápido, né, por ser um Mac, mas tem um ímpio aqui que não vai combar nada, nada vai dar crítico, não legal, QT ou não é, uma carta, custo 0, custo 0 aqui, 2x0, não, não, custo 0, retranca no beck, eu não quero retranca no beck, eu quero alguma coisa agressiva, gerbil, nem a pau, temos aqui outro, é igual, na verdade, por que eu tenho 2x0 iguais, né, na verdade não é igual no Origin, mas na V2 é basicamente igual, temos aqui com Tiny Dino, Tiny Dino eu acho interessante, mas o Perch com, não faz combo, Hanchu, esse aqui tá mais interessante, ele é um pouquinho mais rápido, ele é um pouquinho mais rápido, ó, 47 de Speed, já interessante, cara, vamos usar isso aqui, acho que eu vou usar isso aqui, só pra gente testar, porque 47 vai ganhar 8 de Speed também, então já dá pra passar Speed de alguns peixes aí, não puros, pode ser interessante, besta é bom por causa da moral, né, galera, mas infelizmente não tem Ronin aqui, o ideal seria ter uma Roninzinha aqui, não é uma besta, se eu fosse besta, porque a besta dá muito dano com o Roninzinha, mas eu acho que o resto aqui tudo meio portaria, né, não tem muita coisa aqui, confident para as anjo, shrimp, não, shrimp backdoor, arco ganhar Speed duas vezes, buzz, buzz, cara, interessante aqui, sandal, sandal, tem muito cota, nossa, tem muito Axis com cota, tá bom isso aqui, velho, vamos pegar esse aqui, agora vamos pegar alguma coisa para Frontline, vamos ver alguma carta boa que foi bufada para Frontline, Frontline geralmente a gente usa, é Dusk e, Dusk e planta por ter mais HP, então vamos pegar essas duas classes aí e vamos ver alguma carta retranquinha, hein, vamos ver que que é retranquinha, não precisa ser um retranquinha necessariamente, tá galera, mas, bom, não precisa ser um Axis full shield e tal, a gente remove todos, mentira, meu shield, pump, pump, eu gostei da pump, na verdade, pump que tá muito mano, é muito x, eu vou ver que é muito shield pump, pump que tá muito roubado, quer ter, eu acho que tem que ter, eu quero ter, então tem que ter um gerador de cartas de cartas, então geradores de cartas e energia é importante na V2, eu só tenho um Axis aqui, então só tem um Axis aqui de Pump e, Pump que é teu, tá, então eu vou montar aqui o time, galera, eu tenho muitos Axis aqui, então vai demorar um pouco, tá, eu vou montar o time e já volto aí, então galera, eu montei aqui o time, joguei algumas partes dias, né, para não ficar tão feio, relembrar as cartas aqui, então já peguei o jeito com o time e bora lá, lá para o jogo, então vamos aí, cair contra o 2, 2, 2, 2, 2, 2 e vamos ver que que ele tá vindo aí, então o cara tem o backdoor, que é uma desgraça, né, o backdoor, tem aqui o Maczinho, então a gente vai conseguir passar o speed com a nossa bechinha aqui, então vamos lá ver que que vai dar, aqui nossa mão está muito ruim, então vamos tentar comprar uma cartinha, jogar pump que se o cara não quebrar nosso shield, a gente compra uma carta, o cara jogou o Ian no primeiro turno, eu gosto muito da jogada, muito bem, a gente vai comprar uma cartinha, roubo nossa energia, não gosta que roube nossa energia, vai e é boindo, e aqui galera, tem que tomar muito cuidado com esse backdoor aqui, né, ele bate ali no mid e tem até last one, então provavelmente ele consegue matar no combo, então, sabendo disso, eu vou jogar a carta dos meus peixes, eu não quero perder recursos, né, carta é um recurso, mas na pump que tá muito chato, né, olha isso, velho, olha o dano de shield, eu bati 3 cartas, né, mas deu daninho, velho, fala que não deu dano, deu, o cara jogou muito shield, né, pão porque tá muito chato, mas vai roubar outra energia minha, velho, ai não, cara, vai roubar minha, melhor matar um cara desse, velho, eu vou jogar só o QT, infelizmente, provavelmente pode jogar com o Mac agora, né, ou pode dar um backdoor e matar meu mid ali, mas ele roubar duas energias foi muito, nossa, foi muito ruim, né, tá, jogou no front, tá, foi bom, então, jogou três cartas de besta aí, vou comprar três cartinhas, então, por isso, qual que se quiser muito, muito forte, então, comprou duas da planta ali, mano, que roubo pro bosta, né, sei porquê, comprou duas plantas, figuras mesmo, tá, então, aqui, se eu ganhar, vou ganhar um de speed, então, vou jogar aqui só aqui, e vou jogar essas duas aqui, tá, porque aqui já vai matar, se jogar uma pump aqui, tá bem mate, não sei se eu vou jogar um pump aqui, isso aqui vai dar 350, 350, 450, uma pump que não mata, velho, ai, será que eu vou jogar um pump aqui, ai, mano, se jogar pump aqui é ferro meu jogo total, né, cara, ai, talvez seja desperdício, jogue a pump pelo menos, vai, é bom o jogo, não jogou a pump aqui, puxou o paut, puxou o paut, foi bom na real, não, puxou o paut não, não jogou o pós-fight, ah, mano, aqui passou o dano, pô, era pra ter jogado a pump aqui, mas tudo bem, tá, aqui ele morreu, tá, ó lá, minha bichinha passando o speed do mechzinho, muito good isso aqui, cara, muito good nation, então, vou jogar só uma pichucada aqui, ó, aqui, aqui ele morreu, tá, galera, aqui saiu, e eu vou jogar o confident, não, vou jogar o confident, não, vou jogar só assim, só, ah, se bem que eu podia jogar o confident, é, pra jogar o confident, pra passar a speed do bird, era, pra jogar o confident, pra vocês, hum, olha o dano do lan, o lan, quando você tá com menos HP, dá muito dano, ele puxou o taut, mano, tá, veio dois confident, dois confident, eu passo o speed do bird, tá, ele não vai jogar o egg shell, né, não, não jogou egg shell, então, com dois confident, eu passo o speed do bird, eu mato ele, certo? certo? eu passei o speed do bird, seu filho da porra porque o bagulho é louco, tá ligado, meu irmão? então vamos lá, mata o population, carai, o confident muito bom olha isso, mais speedinho, mais moral, vai dar um criticão, fica vendo um criticão agora criticão? Falei que eu tava crítico? Só calcular o crítico, galerinha Vocês tem que aprender a calcular o crítico comigo Então, primeira partida, nós ganhamos Aí, cara, o confident é muito bom, né? O cara, gostei do confident Esse time aqui, meta Vou colocar esse time no meta Então, vamos para a segunda partida Vamos jogar três partidinhas, tá? Saiu contra o time de poison Time de poison não vai dar, não Infelizmente, não vai dar o time de poison Porque a gente não tem vantagem de classe aqui Tá? Nossa, dois ciro Filho da polícia, velho Que esses caras não gostam de roubar a minha energia O que eu fiz pra vocês? Não vi nada, mano, não tem nem energia Vou jogar só que é teu, né? Vai que ele joga um leaf bug Pra gente pegar uma cartinha aí Jogou, ia? É, jogou, ia, leaf bug, tá bom Era de se esperar E agora Pela nossa filosofia Não é pra jogar nada no front, tá? Vou jogar o Babylon aqui Jogar aqui Na verdade, a minha era bom guardar Só que eu tô sem energia Naquele robô, então tem que jogar Tô sem não jogar nada aqui Vai tomar o dano legal E aqui Eu acho que ele vai guardar energia Ah, vou jogar uns bambuzinhos aqui, rapazi Vou jogar aqui Vou jogar o bambu O bambu Olha o bambu Olha o bambu Olha o bambu Vai dar muito dano Mesmo se não desmontar de classe Olha o dano Tome Porra Porra Cara, não tem muito shield Na real, mano Vou jogar Eu vou jogar só o lan Só pra jogar só o lan Vamos arriscar Depois a gente vai com tudo no back Mano, eu fiquei com medo do combo aqui Porque eu não jogava Mas acabou aqui, viu Cara, não fazia sentido nenhum Ele ter jogado ali, velho Não tinha shield, cara Acho que eu devia ter ficado mais no safe Eu ia ter feito dano parcial, mano Mas imaginei que ele ia jogar mesmo, não Infelizmente aí, acabamos Nós jogamos muito poise aqui no back Muito fácil, né É passar só Que bosta, hein, galera Cristão, hein Cristão, o time de poise é chato, né Matou aqui, tudo menos Talvez não tem nada Tinha que fazer, né Ah, acho que não vai jogar de novo, não O que vai guardar energia? O único jeito de ganhar dele É ele guardando energia Tipo, skipar esse turno Mas não tem por que skipar agora Ele vai ter que jogar tudo Ele colocou muito poise É só agressivar só o jogo, cara Não matou, filho da polícia Cara, eu vou contar com sorte dos críticos dos deuses agora Crítico dos deuses Venha até mim Mate-se vagabundo Vou tomar conta dos dos Dá pra jogar aqui, né Se eu der um crítico Eu perco do mesmo jeito Se eu der dois críticos Aí, acho que eu ganho Crítico dos deuses Venha Pá Nossa Eu calculo muito bem o crítico Eu vou perder do mesmo jeito Não? Crítico dos deuses? Não ganho do mesmo jeito Galera, calculo o crítico Mano, eu tô calculador de crítico Nesse vídeo aqui Você tá doido, rapaz Muito bom, né Mano, ainda bem que eu calculo o crítico Se vocês quiserem calcular o crítico Cobra apenas mil reais Pra ensinar pra vocês, tá Tá, bora lá Então aqui a gente tem desvantagem De novo, né Nossas classes aqui Nossas cartão É muito bom Quanto essas classes aqui Eu queria um bug, bom Não queria um bug Tá bom, galerinha Aqui a gente já veio Uma mão meio bosta Esse cara vai roubar minha energia Eu não quero que o cara roubar minha energia Não, esse vagabundo aí Não quero que você roubar minha energia não Não é roubar minha energia não Ó, vou jogar assim Eu vou só uma pump É bom Bambuzido Tá, agora eu vou ficar focando Eu vou deixar roubar energia não Vou jogar na forma agressiva aqui Vamos no dual plate Só tomar o dual plate É muito forte, né Caralho, agora que é pra você Tentar roubar o filho da mãe Você não joga Esse cara é muito bom, velho Esse cara da V2 é muito bom Tem como é O time do He-Man Será que é brasileiro? Será que esse cara tá me zoando, cara? Você tá tirando a família, cara? E eu vou tua pump aqui Que? Esse cara sabe muito, velho Ele jogou series até uma vez Eu joguei essa partida Todas as cartas Pra não roubar Ele não jogou Que maldade Eu vou fazer essa loucura aqui Essa é uma jogada bosta É uma jogada bosta Mas eu irei fazer Porque eu sou doido Ai, tá inundindo não Nunca faça jogada bosta Que ele vai dar bosta Tudo bem, tudo bem Vamos aqui jogar dois goldfish É pra matar ele É pra matar ele Vai matar? Já não sei Pump que ele não tem, né? A gente já sabe que ele jogou duas pumps Hotbutt dá um shieldzinho legal Leafbug é uma custo zero Ele pode fazer isso Pode Mas não Ah, jogou dois Kotaro Eu jogo dois Kotaro, galera Jogou dois Kotaro Não vou jogar um Kotaro Filho da mãe Nossa, Kotaro é muito roubado Kotaro é muito Fazer Kotaro roubadaço Jogar o Babylon Que a gente tá embaixo do HP E vou jogar essa aqui Vamos guardar É bom a gente guardar as cartas do Beck Porque a gente vai mamar essa aqui de novo Essa nossa improvisation Ai, ai Ai, 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 ai Ah, sim Caralho Você tá com ódio? Não precisava de tudo isso Tá, aqui a gente pode deixar com cinco cartas Que a gente compra todas as cartas Mano Vou jogar duas cartas de coisa aqui Tá ligado? Mas ele pode jogar aqui Não vou jogar só É o que eu falei Pode jogar no Atinante Filho da mãe Eu não vou matar ele, eu acho Eu não vou falar nada Não, o que cabe calcular o crítico Galera, esse aqui é o Que ele bichão de refletir Filho da polícia Tá ligado? Então a gente tem que jogar Ah, sei lá Ah, sei lá que a gente vai jogar Que a gente vai jogar Que a gente vai tomar na raqueta Eu acho Vou jogar duas cartas de ranged Pra bater com o Tuchuco E vou jogar uma dual blade Deixa eu jogar duas blade Jogar duas E de style Me mata aqui, né? Eu tenho um fogo Eu fio no tamanho Jogou uma de cada Você não tem energia? Não, energia você tem sim, velho O que você fez, então? Eu não calculei energia não Mas jogou um reflect de cada Um reflect de cada Galera, agora Vamos calcular o crítico Calculando o crítico A gente vai dar um crítico E vai ganhar o jogo Bora Crítico, crítico, crítico Ó 10%, 20%, 100% de crítico Tá ligado? Então bora lá Calculando um monte de crítico Eu não tenho energia não, não Eu tenho que contar as energias aqui Mas vai dar dois críticos, então Olha isso Vamos Falei que era crítico Galera Mano do céu, velho Mano Mano Eu sou muito bom De calcular o crítico, galera Então aí Ganhamos duas partidas E perdemos uma Cara Fala nada Deixa aí nos comentários Se você sabe Calcular o crítico Como eu Então galera O vídeo vai acabar por aqui Com esses críticos incríveis Eu calculo demais Mano Eu sou muito bom Em calcular crítico, velho Então galera Deixa aquele like Acho que merece Esse vídeo Que ele for muito Muito legal E um feliz ano novo Pra vocês Boas festas E ano que vem Vou trazer bastante vídeo E muita gameplay Pra vocês Falou Um abraço Pra todo mundo E até mais Tchau 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 Obrigado.